A qualidade do futebol jogado no Brasil merece uma discussão. Não caia na armadilha do debate do jogo bonito. Não é isso que a gente está tentando propor, não. Pelo contrário. O jogo bonito é muito subjetivo, né? De repente, o que para um é bonito, para outro não é. É muito relativo. Mas o jogo bem jogado, eu acho que dá para identificar. Se alguém acha que chutão para frente, lateral na área, bico para todo lado, defesa que só sai do sufoco na base do Bumba Melboi, dando rebatidas à torta e à direita, se alguém acha que isso é um bom futebol, ok. Eu entendo que um bom futebol, um futebol bem jogado, é o futebol daqueles que tratam bem a criança, tratam bem a pelota, trabalham com ela nos pés, constroem jogadas. Quando pressionados pelo adversário, não hesitam em dar um chutão em momentos de extremo sufoco. Mas, sempre que possível, tentam sair da pressão adversária no seu próprio campo, tabelando, trocando passos com jogadores que dão opção para receber a bola, e a partir daí você consegue clarear um pouco a situação e iniciar um ataque. Muitas vezes pegando a defesa adversária até aberta, porque esse rival está ocupando o seu campo, ele está te atacando no seu campo. Esse é um futebol bem jogado, acho que isso me parece muito claro. Alguém pode até pensar diferente, mas acho que é difícil ter argumentos que rebatam essa tese, porque o futebol se joga como com os pés, se joga trabalhando a bola. Embora, lá nos primórdios, fosse bem diferente. O futebol na Inglaterra, quando começou, era o famoso kick and rush, ou seja, chute e corra. Era bico para frente, os times, taticamente, eram primitivos, o futebol era realmente muito rudimentar. Eram poucos jogadores na defesa, vários no ataque, a bola era chutada com violência lá para frente, e caía lá nos pés de algum jogador de ataque que tentava fazer uma jogada. E, geralmente, eram mais atacantes do que defensores. Então, era um jogo bem diferente do jogo praticado, evidentemente, já há algum tempo. O futebol foi evoluindo. Mais jogadores no meio campo, mais jogadores na defesa, mais estratégias de jogo que fazem com que os atletas se aproximem e possam trocar os passos para chegar a algum lugar. Porque tabelando, trocando passos, você constrói uma jogada, você elabora alguma coisa. Não confunda isso com a posse de bola estéreo. Nem acha que o número elevado de posse de bola significa, obrigatoriamente, domínio do jogo. Não, você pode ter a bola por muito tempo e não saber o que fazer com ela. O grande segredo é ter a bola, tratá-la bem, saber a hora de sair do sufoco até com um chutão, mas evitá-lo, ou seja, procurar sempre jogar com o mínimo de organização e transformar esse domínio da bola, essa posse de bola, em jogadas de perigo que criem situações de gol para que você faça esses tentos e vença as partidas. O raciocínio é muito lógico, é muito claro. Mas é difícil fazer um time jogar dessa maneira. Isso requer treinamento, requer tempo, e aí o calendário, de fato, atrapalha. Isso requer que os jogadores entendam a proposta de jogo e requer o mínimo de qualidade. Mas o mínimo de qualidade, gente, ele não depende de grandes astros internacionais. Você não precisa ter um time do padrão de uma grande equipe europeia com investimento de zilhões de euros para montar uma equipe organizada. Uma equipe organizada é uma equipe bem entrenada. Isso é possível, sim. Uma equipe que tenha intimidade com a bola, que sabe o que fazer com ela e que, a partir do momento que tem a bola, crie situações de perigo. Não é a equipe que fica trocando passos, repito, indefinidamente e sem chegar a lugar algum. Isso aí é posto de bola estéreo. Isso aí é ficar com a bola e não saber o que fazer. Às vezes até o adversário pode controlar o jogo sem ter a bola. Um adversário tecnicamente mais modesto deixa a bola com o adversário e ele o controla porque ele não é ameaçado por se defender bem e quando recebe a bola vai lá no ataque e resolve o jogo. Nada contra jogar assim. Há várias maneiras de se jogar futebol. Mas o que chama a atenção é que no futebol brasileiro, onde os clubes nunca tiveram tanta arrecadação, tanto dinheiro, tantos investimentos, em que pesem as dívidas monstruosas de muitos deles, o futebol jogado basicamente é o futebol rústico, é o futebol da ligação direta, é o futebol do chutão. Tivemos números impressionantes de lançamentos, que são as bolas longas, os chutões, nesse fim de semana no Campeonato Brasileiro. O Santos e o Flamengo, dois grandes clubes, foram aqueles que menos apelaram para esse recurso nas vitórias sobre as fracas equipes de Paranaclube e Chapecoense, respectivamente. Ou seja, enfrentaram também os dois piores times do Campeonato nesse momento, que estão nas duas últimas colocações. Aí você olha para o número, por exemplo, do Cruzeiro, contra o Sport, que é outro time da zona de rebaixamento, o Cruzeiro deu mais de 60 lançamentos. É muito chutão num jogo só. E o Palmeiras, que vem aí numa fase de ótima recuperação com o Luiz Felipe Escolar, que é um técnico adepto desse pensamento de jogo e consegue êxito no primeiro momento, justamente porque esse estilo de jogo impere aqui no Brasil, o Palmeiras teve 61. Foram 63 do Cruzeiro contra o Sport, o Palmeiras teve 61 contra o Atlético Paranaense três dias antes, jogando em casa, quando venceu por 2x0. E teve um número muito alto junto com o Corinthians na combinação, na soma dos dois times que se enfrentaram nesse domingo no Allianz Parque. Os números você encontra aqui embaixo, na descrição do vídeo, acessando um post que publiquei no Instagram, analisando e colocando esses números. O que eu quero discutir com vocês aqui é isso. A gente está numa situação muito complicada com relação ao futebol jogado no Brasil. O futebol jogado aqui está voltando no tempo cada vez mais rápido. Ele está voltando ao kicker rush do século XIX na Inglaterra. Os ingleses durante muito tempo tiveram o seu jogo pautado por esse estilo de ligação direta, cruzamento na área e nada mais. Nada contra o lançamento longo bem tramado, como uma alternativa, como uma arma eventual. A mesma coisa vale para o lateral na área. Se você usa esse artifício para surpreender o adversário em momentos-chave do jogo, quando pega uma defesa desarmada, desorganizada, que não espera aquele lateral cobrado com rapidez e violência, é interessante, é inteligente até. O problema é quando você passa a depender dessa arma. Nesse final de semana, eu observava os três jogos ao mesmo tempo. O jogo do Fluminense contra o Botafogo, o jogo do Palmeiras contra o Corinthians e do Inter contra o Grêmio. E observei que nos primeiros cinco, seis minutos, cinco vezes a bola já havia sido arremessada na área inimiga nesses três jogos somados. Em cinco, seis minutos, já tivemos cinco laterais batidos na área. Ou seja, uma jogada previsível, que é utilizada com noventa e tantos por cento das vezes sem nenhum sucesso. A jogada se perde, pode prestar atenção, e quando surge um gol, aí isso tem uma grande repercussão. Olha só que arma interessante. Mas você já desperdiçou a posse de bola inúmeras vezes jogando o lateral na área para nada, para a defesa rebater, para não acontecer rigorosamente nada em quase todas as oportunidades. Você desperdiça, na verdade, a bola que é sua no arremesso lateral. Então, a lateral na área, é chutão para frente, é bico para todo lado, os times não se preparam para sair tabelando, trocando passes. Em que pese, termos o Grêmio, campeão da Libertadores, no ano anterior, campeão da Copa do Brasil, o atual campeão gaúcho, o Grêmio, que sempre se notabilizou por ser um time de luta, de guerra, de entrega, jogando o futebol mais técnico do Brasil já há algum tempo. O Grêmio conseguiu reconquistar títulos, conseguiu se reencontrar com as vitórias, jogando assim. O trabalho iniciado pelo Roger Machado e aprimorado pelas mãos, de forma até surpreendente, para mim pelo menos, de Renato Portalupe gaúcho. O Renato foi muito bem, está indo muito bem, é verdade que o time perdeu o granal, mas não estou analisando o fim de semana por relação a isso, e se falando o todo. O trabalho do Renato é muito bom, ele aproveitou aquilo que encontrou e aprimorou. E o Grêmio se propõe a jogar com a bola, o Grêmio tenta construir jogadas, por isso já conseguiu, inclusive, em vários momentos, construir lances que se transformaram em gols, que empolgaram muita gente, porque isso é cada vez mais raro no nosso futebol. E nós temos que discutir mais isso, gente, nós temos que estar mais atentos à qualidade do jogo. Os técnicos têm até um argumento razoável, que é o argumento da falta de tempo. Mas o que nós vimos de diferente quando tiveram um mês e pouco para treinar durante a Copa do Mundo? Quem que apresentou alguma coisa de diferente, de mais interessante, com relação ao controle da bola e a uma proposta de jogo diferente? Não me refiro à proposta de jogo também do Fernando Diniz, que insistiu demais numa posse de bola estéreo, enquanto esteve no comando do Atlético Paranaense. O Atlético trocava quase 600 passos, chegava até essa marca em algumas partidas, mas criava muito pouco, demorava muito a finalizar, fazia poucos gols, e jogava com a chamada linha alta, colocando seus jogadores muito avançados e dava muito campo para os seus adversários. E acabou perdendo muitos jogos e ele perdeu o emprego no clube de Curitiba. Então, a discussão não é tão simples. A discussão é profunda e não significa a marginalização de estilos de jogo. Ah, não pode jogar assim, não pode jogar assado. Mas chama atenção quando você observa que as equipes com mais recursos, com jogadores mais técnicos, com orçamento mais pesado, também, em sua maioria, aderem a esse método, aderem a essa forma de jogar, que ela é mais simples. Todo mundo sabe que ela pode ser eficiente na mediocridade técnica do futebol praticado no Brasil. Ela, muitas vezes, é eficiente. É o jogo reativo que se fala muito hoje em dia, o time fica esperando, sai rapidamente e tudo mais, mas é muita pobreza técnica. É muita pobreza técnica e discute-se muito pouco isso. Temos que estar atentos. A qualidade do jogo está caindo demais. E a gente olha para o resultado, analisa o resultado e presta muito pouca atenção nesses aspectos. Os técnicos, os jogadores, os dirigentes, os responsáveis pelo futebol têm que ser cobrados também por um espetáculo um pouco maior, por um jogo mais bem jogado. Não é por acaso que o Brasil foi às últimas quatro Copas do Mundo também e foi eliminado, sempre com técnicos brasileiros, por equipes europeias. A última vez agora é pela Bélgica. E tivemos vários momentos de dificuldade do Brasil na Copa do Mundo disputada na Rússia, mesmo levando a seleção brasileira até esse Mundial sob o comando do melhor técnico do país, indubitavelmente, que é o Tite. O Tite que fez ótimos trabalhos aqui e que se deparou com técnicos de segundo e terceiro escalão, porque os melhores da Europa e do mundo estão em grandes clubes europeus. E ainda assim ele foi surpreendido e teve dificuldades. Não foi em um jogo, não foi em praticamente todos eles e acabou sendo eliminado pela equipe da Bélgica, que tem ótimos jogadores, mas não tem, evidentemente, a tradição do Brasil e o seu técnico, Roberto Martínez, é um técnico de times médios e pequenos na Europa em seu cartel até ter chegado à seleção belga. Ou seja, sequer o Brasil enfrentou um time comandado por um dos grandes nomes entre os técnicos internacionais. Então, é um momento delicado, importante e que exige aí um pouco mais de reflexão, de atenção de todos nós. Espero que esse vídeo ajude você a pensar um pouquinho sobre a qualidade do jogo, sobre o jogo, como é jogado e aquilo que pode melhorar e que deve melhorar no futebol brasileiro. Pense sem clubismo, pense no futebol, pense no jogo que você quer apreciar e a partir daí até naquilo que você gostaria de ver o seu time fazer dentro de campo. Jogar um bom futebol e aliar um bom futebol às vitórias. Isso é possível. Quem joga bem, quem joga melhor fica mais perto dos três pontos, fica mais perto da vitória. Mas quando vários times jogam mal, a mediocridade impera e você acaba se contentando com a vitória pelo sabor que a mesma proporciona, mesmo que ela não seja temperada com um bom jogo. É isso aí, gente. Lembrando, tem linha de passe hoje, segunda-feira, às 10 da noite, linha de passe amanhã, depois do jogo do Brasil contra o El Salvador e também na quarta-feira temos linha de passe após as partidas semifinais da Copa do Brasil, Palmeiras e Cruzeiro, Flamengo e Corinthians, ou seja, 15h20 para meia-noite começa o programa, que voltará também no domingo às 9 da noite, seu novo horário em linha de passe agora aos domingos também na ESPN Brasil. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? É verdade, mas espero que ajude você a pensar um pouquinho sobre essa questão que envolve a qualidade do futebol brasileiro. Saudações!